A primeira coisa que você tem que saber, e essa é a função do marqueteiro, não é? O marqueteiro geralmente é pago para colocar véus. Mas quando ele está por detrás do palco, a obrigação social dele é retirar os véus, explicar como é que o jogo funciona. A primeira coisa que você tem que reconhecer, e peço desculpas se sou eu que estou te dando essa notícia pela primeira vez, você não é livre. Você não é livre para tomar suas decisões, e nem sempre as ideias que você defende que são suas, são suas mesmo. Existem pessoas que recebem muito dinheiro para fazer você pensar que você é dono dos seus pensamentos. E esses são os marqueteiros. Já não se engana mais o trabalhador, como se enganar em outro estresse. As três derrotas nas últimas eleições ensinaram o PT que, para sair do segundo lugar, era necessário deixar de ser radical. O político socialista que há três eleições gritava slogans revolucionários, precisava mudar. Duda Mendonça, um publicitário experiente, foi contratado pelo PT. Esse eleitorado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por exemplo, o sindicalista espanta ele. A partir daí, Lula calou as áreas mais violentas do partido, fez coligações, se aproximou da elite empresarial, e até mudou seu visual. O Lula revolucionário precisou morrer. E ele morreu nas mãos de Duda Mendonça. O marqueteiro enterrou o sapo barbudo, e deu vida ao Lulinha Paz e Amor. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentaram a Invinidade e a Independência do Brasil. Os jornais americanos consideram que Lula moderou o discurso socialista e se moveu em direção ao centro. Em todas as simulações, Lula sairia vitorioso. Lula ganha de todos os concorrentes no segundo turno, segundo pesquisa data folha. O ano de 2002 foi decisivo para o futuro do Brasil. Com a mudança de personalidade de Lula, as pesquisas garantiam que, dessa vez, ele seria o presidente. Já certo no segundo turno, Lula apenas observou a batalha entre os outros candidatos. Em Serra, faltava carisma. Ele representava a desprezada continuidade do governo anterior e, dentro do próprio partido, não tinha apoio. Parte do PSDB não considerava Serra forte o suficiente para derrotar Lula no segundo turno. Eu, na minha vida pública, entre todos os candidatos, fui quem realmente foi vítima de perseguição. Entretanto, ele era reconhecido pelas conquistas como ministro da saúde e demonstrava preparo acadêmico e experiência administrativa. Foi eleito em 2001, pelo Fórum Mundial, o melhor ministro da saúde do mundo. Mas de um questionamento não se livrava se ele era ou não o candidato de Fernando Henrique. Lula fez uma observação sobre o José Serra que ele não assume que é o candidato do governo. Você, telespectador, que está assistindo esse debate, você deve estar percebendo o seguinte. O candidato do governo tem vergonha de dizer que é o candidato do governo. Mesmo assim, Serra era o favorito para disputar com Lula o segundo turno. Só que antes, o PSDB teria que enfrentar três ondas até o dia da eleição. A primeira onda apareceu quase um ano antes. Rosiana Sarney, governadora do Maranhão e filha do ex-presidente José Sarney, despontou nas pesquisas. Sua popularidade foi alavancada pela mídia. O rosto da maranhense aparecia em capas de revistas e jornais. Mas Rosiana desistiu da campanha em abril de 2002, depois que a Polícia Federal aprendeu dinheiro dentro da empresa da qual era sócia. A suspeita era de que o dinheiro seria usado em sua campanha. E os advogados já entregaram no tribunal a lista com o nome de nove empresários que teriam doado o dinheiro apreendido na empresa Lunos. Um milhão e trezentos mil reais que, de acordo com Jorge Moura, foi arrecadado para a campanha de Rosiana. Já dei a minha contribuição, mas eu estou entusiasmado. Eu acho que a gente pode estar fazendo história. Não, eu pessoalmente, mas esse movimento. Estou entonimado com esse movimento que está um pouco atrás do projeto do Juscelino Kubitschek, socialistas e trabalhistas. A ideia de unir o trabalhismo brasileiro nessa versão mais conservadora, com a versão mais progressista. A queda de Rosiana abriu espaço para a segunda onda, Ciro Gomes. O político rivalizou com Serra pelo segundo lugar durante quase toda a campanha. Serra, candidato pelo Partido Popular Socialista, sabia como apresentar suas propostas populistas e a si mesmo. Uma de nossas propostas é trabalhar com os municípios para regularizar a posse da terra e iniciar um programa de construção de trezentas mil casas populares por ano. Agradava a população, mas a fama de ser agressivo o prejudicava. O senhor não enxerga essa imagem que é atribuída ao senhor de uma pessoa de temperamento difícil, como disse a Fátima, o pavio curto? O senhor não enxerga isso nos comentários? Não, eu percebo, claro, que ali, e na verdade se confunde um pouco o pavio curto com uma certa afirmação. Eu sou um homem de convicções, é bem verdade. Ciro teve muita exposição na mídia junto com sua namorada, a atriz Patrícia Pilar. Em um mês, ele pulou de 11% para 28% de intenções de voto. O cearense estava derrubando o favoritismo de Serra e o tucano precisava reagir. Ciro Gomes agride todo mundo. Os políticos do PT são uns mijões nas calças, uns frouxos. Veja, tem um nojo do PFL. O Globo. Brizola é a fina flor do atraso. O Globo. O Fleury é um aborto da natureza. O Estado de São Paulo. Agora veja esta cena inacreditável. Veja como Ciro responde a um ouvinte, a um brasileiro, a um eleitor. Tem que fazer as perguntas com um pouco mais de cuidado para levar de ser burro. Agora olhe o que ele fala dele mesmo. Nunca agredi ninguém na minha extensa biografia pública. O Globo. Ciro, mudança ou problema? Com o início do horário eleitoral gratuito, Serra partiu para o ataque e explorou o desequilíbrio emocional de Ciro Gomes. Ciro, você tem feito com milhões de reais uma campanha sórdida de agressões a mim. Ciro, mudança ou problema. O senhor tem agora uma ocasião na minha presença de fazer o ataque que o senhor me fez de forma clandestina. Nós estamos mostrando o que você disse. Se o Brasil aprendeu duas coisas nesta campanha, foi que a maior parte das coisas que você disse são mentira. Candidato, eu queria saber do senhor. Os aliados do senhor atribuem ao senhor mesmo, e é o que eles chamam de frases polêmicas que o senhor tem dito nos últimos dias, a que é recente queda nas pesquisas. Se o senhor se arrepende, por exemplo, de ter se referido a um eleitor na Bahia como Buco, uma frase que tem sido utilizada a exaustão pelo PSDB de José Serra. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui no programa do Mário Kertz. Deu tempo que os estrategistas da campanha do senhor José Serra armassem um cidadão, que agora eu já sei quem é, para me agredir pelo telefone violentamente. A estratégia deu certo e Serra conseguiu quebrar a ascensão de Ciro. Mas o grande adversário a ser batido estava tranquilo. E nós temos condições de retomar o crescimento da economia, de gerar emprego, de fazer a reforma agrária, que o emprego é a única coisa que dá, eu diria, dignidade ao ser humano. Eles só gostam de trabalhar, receber o seu salário e no final do mês comprar o que comer para si e para sua família. É esse Brasil que eu quero construir. A especulação do mercado financeiro era grande. A Goldman Sachs, um banco de investimentos americano, criou o Lulômetro, que projetava o valor do dólar conforme a possibilidade de Lula ser eleito. Quanto mais chances do petista ganhar, mais alto era o valor do dólar no Lulômetro. Bancos estrangeiros rebaixavam a sua recomendação para realizar negócios com o Brasil conforme a vitória de Lula se aproximava. Na página 5 do relatório, porém, ele diz que se o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda estiver liderando as pesquisas no terceiro trimestre deste ano, os títulos brasileiros podem cair para 50 centavos de dólar. Lula era o favorito entre mulheres e idosos. Ele se beneficiava com a insatisfação do brasileiro e por ter participado das últimas três eleições. Sua luta já era conhecida, mas ele precisava demonstrar capacidade para governar um país marcado por crises econômicas. Lula e o PT foram remodelados para representar a mudança que o Brasil clamava. Ironicamente, o PT começou uma forte campanha contra a corrupção. O agente acaba com eles. Ou eles acabam com o Brasil. Show corrupção. Uma campanha do PT e do povo brasileiro. Duda Mendonça conseguiu neutralizar o radicalismo e o despreparo de Lula. Houve uma descaracterização das políticas historicamente defendidas com a ajuda de um time de especialistas e acadêmicos. E para acalmar o mercado, Lula fez uma carta aos brasileiros. Prometia cumprir contratos assumidos pelo país e manter as principais medidas político-econômicas E agora vamos ver outros detalhes dessa mesma pesquisa. Lula vence em todas as faixas etárias, entre eleitores de todos os graus de escolaridade e em todas as regiões do Brasil. A briga é entre Garotinho e Serra na disputa pelo segundo lugar. Em setembro, a terceira onda surgiu para disputar com Serra. Antony Garotinho. O candidato do Partido Socialista Brasileiro trocou uma reeleição certa para governador do Rio de Janeiro pela disputa presidencial. O senhor não considera prematura essa saída para enfrentar um desafio grande como a presidência da República? Eu acredito que o desejo que eu tenho no meu coração de fazer pelo meu país aquilo que o Brasil hoje precisa, me motivou a não buscar um interesse pessoal. Seria mais cômodo continuar governador do Rio de Janeiro, tentar uma reeleição com 88% de aprovação. Mas eu não estou na vida pública para buscar o meu interesse pessoal. Garotinho era um desconhecido, mas apesar de não ter espaço na imprensa, alcançou 17% das intenções de voto, faltando pouco tempo para o primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 35% dos votos. José Serra, do PSDB, ficaria com 18%. Antony Garotinho, do PSB, teria 17%. No dia do primeiro turno, Garotinho conseguiu os 18% dos votos previstos. Mas Serra venceu a disputa pelo segundo lugar. Com 99,73% das urnas apuradas até agora, Luiz Inácio Lula da Silva, receberam 46,44% dos votos válidos. José Serra, 23,20%. Antony Garotinho, 17,87%. E Ciro Gomes, 11,98%. Com a vitória de Serra, Ciro e Garotinho se aliaram a Lula. As geranças do partido se reúnem na quarta-feira. Negou o apoio à Serra. Isso é impossível, porque nossa política é uma política de oposição a esse modelo econômico, que o Serra significa a continuidade. Os debates tomaram o formato americano. Uma arena, candidatos se movendo livremente e perguntas vindas da plateia. Em grandes centros, a população enfrenta, todos os dias, sérios problemas com relação ao transporte público. Quais as melhores soluções para este problema? E toda vez a gente chega à conclusão de que é preciso incentivar que os estados possam financiar os metrôs para as principais capitais brasileiras. Eu creio, Lucila, que a solução fundamental para as grandes cidades é o metrô. Se o senhor ainda assim vai baixar a taxa de juros, eu sou a única possibilidade que o Brasil tem de construir um pacto social. Eu não me apresento com uma única possibilidade para um acordo social no Brasil. Na medida em que eu sou candidato, eu me apresento com uma melhor possibilidade. Mas não teria arrogância de dizer que eu sou a única. José Serra sabia que sua vitória era improvável. O Tucano precisava atacar o petista. Lula só aceitou participar de um debate, o da Globo, e Serra reagiu afirmando que ele estava despreparado. Quando perguntam ao Lula que papel teria a Cote e o MST no seu governo, ele escorrega. Quando perguntam ao Lula o que ele vai fazer na segurança, ele também não diz. Escorrega. Vai ver que é por isso que ele não quer ir aos debates na TV, porque lá ele não vai poder escorregar. É para esclarecer questões como essas que Lula deve ir aos debates. Serra vai. É por essa firmeza de José Serra que, como mostra a pesquisa do jornal Folha de São Paulo, 82% dos empresários entrevistados consideram José Serra o homem mais preparado para enfrentar a crise econômica. Quando falamos em preparo e experiência, não é para desqualificar o Lula. Todo jovem deseja ter experiência para ter acesso a um bom emprego. Se o Lula nunca desejou ter experiência administrativa, é um problema dele. Agora, alguém querer que sua primeira experiência seja logo a presidência da República, isso é um problema nosso. Além disso, o principal ponto de sua campanha eleitoral era amedrontar a população sobre o horror que seria o PT no poder. E veja o que diz o jornal Estado de São Paulo sobre a educação na cidade de São Paulo, governada pelo PT. Neste ano, 26 mil crianças ficaram fora da escola por falta de vagas. Nas creches, o déficit estimado pelo Ministério Público Estadual é de 100 mil vagas. É evidente que há diferenças entre as medidas que eu defendo e as defendidas agora pelo PT. O que dá medo a muita gente é que votem coisas antigas como a censura, patrulhamento, instabilidade, inflação desempreada. Jornal O Globo. Lula justifica discurso moderado. É preciso vencer. Diário de São Paulo. Lula pede paciência aos velhos aliados. Em um desabafo, Lula pediu compreensão aos que reagem ao seu discurso mais moderado. No Rio Grande do Sul, onde o PT é governo, a falta de competência está permitindo que a violência bata tristes recordes todos os dias. O seu programa de governo mantém a questão da segurança dentro do Ministério da Justiça, como é tradicional. E isso a gente sabe, não tem sido suficiente. E atenção, são nove horas e dezenove minutos da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 27 de outubro de 2002, as manobras do marqueteiro Duda Mendonça deram certo. Lula venceu com 61% dos votos contra 39% de José Serra. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006. Quinze anos depois, o marqueteiro de Lula assinaria um acordo de delação premiada na investigação Lava Jato. O conteúdo das declarações é mantido em sigilo pela Polícia Federal até hoje. Um, dois, três, pé! Um, dois, três, pé! O Lula de 2002 era o color de 89, de terno elegante e barba feita. Falava o que a classe média queria ouvir e fazia promessas ao empresariado. A população depositava sua esperança nele como depositou em Collor. As classes baixas enxergavam nele um presidente ideal, um exemplo a ser seguido. Assim, a máfia petista se estabeleceu no poder. A housed prisoners saibam no Stunden, um regarder, um tempo a ser seguido, um tempo a ser seguido. A boxer parceiro vai ter de acordo com o nacionalismo preso. A espró象 bem ficou ruim por aí! Obrigado. Obrigado.